E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dino Feliz galera Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como apagar contato no iPhone galera, beleza? Mas antes de eu estar apagando, eu vou estar salvando primeiro aqui um número qualquer aqui Só de teste pra não estar apagando pra vocês, beleza? Vamos salvar o número 00000000 Vamos adicionar, vamos criar um contato novo aqui, vamos colocar Número Teste Para vídeo Pronto, criei um contato, vamos supor que eu queria apagar esse contato, o que eu vou fazer agora? Tá vendo que aqui embaixo, aqui embaixo tem quatro opções, ó Favoritos e recentes contatos Você vai entrar aqui em contatos, ó E vai vir nessa lupa buscando aqui, ó Vamos supor, você pode ir descendo aqui pra você caçar um Pode caçar um contato que você quer apagar por aqui, eu vou estar buscando por aqui, ó É... Número teste Para vídeo, né? Mas saiu errado, escrevi errado Vamos supor Vocês vão clicar aí no contato que vocês querem apagar, ó Cliquei Aqui, tá o número que eu soubei, 00000000, só de teste O que vocês vão estar fazendo, galera? Vocês vão clicar em... Editar Tá vendo aqui em cima, ó Debaixo do ícone da bateria, ó Tem um botão escrito editar Clicou aqui, ó Vocês vão rolar a tela aqui pra baixo E a última opção que embaixo que tem, ó É a opção apagar contato Vocês vão clicar nela, ó Vai clicar em apagar Pronto, galera, foi apagado Muito simples, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like e se inscreva no canal Contato foi apagado E é isso, tamo junto